Como conseguir um cartão de crédito mesmo estando com o nome sujo? Cartão de crédito pra pessoas negativadas realmente é possível? Muitas pessoas não acreditam que vão conseguir cartão de crédito porque elas estão com o nome sujo. Mas hoje você vai entender que isso não é verdade. Você sabia que se você tem um cartão de crédito mesmo você estando com o nome sujo, pode ser uma vantagem pra você? Mas como assim, Ronald, isso pode ser uma vantagem? Calma, eu vou explicar direitinho pra você entender tudo. E também eu vou colocar os pontos positivos e os negativos também disso. A primeira coisa aqui, que é uma coisa que pode te ajudar bastante. Hoje em dia muitos serviços básicos, como você colocar crédito de celular, como você ligar pra algum aplicativo de algum carro. Por exemplo, Uber ou 99, eles aceitam cartões de crédito. Ou até mesmo serviços de assinatura, como Netflix, HBO e por aí vai. E isso tudo e muito mais se torna possível com cartão de crédito, né? Ou seja, se você tem um cartão de crédito, mesmo você tendo algumas pendências, né? Você tendo um grande cliente com alguma empresa, devendo algum órgão, alguma coisa assim. Você pode ter algum benefício com aquele seu cartão de crédito. Porque imagina, se acontece algum imprevisto, por exemplo, você precisa de algum Uber ou então do 99 e por aí vai. E aí acontece alguma coisa com você que não tem uma condução naquele momento, o cartão de crédito ele pode te ajudar. Mas isso tudo que eu falei também tem que ter um controle financeiro. Ou seja, você tem que saber calcular aquelas suas dívidas e usar o cartão de crédito com cautela. Porque também você não pode comprar qualquer coisa que você vê ou então assinar qualquer coisa que aparece na sua frente. E lembre-se, né? Só compra aquilo que realmente você consegue pagar. Hoje eu vou te passar quatro ótimas sugestões de cartões de crédito. Que consequentemente você vai ter maiores chances de ser aprovado. E no final também eu vou te passar três dicas bônus pra você que tá pensando em solicitar um desses cartões de crédito que eu vou falar pra você. E também pra algumas coisas pra você refletir. Meu nome é Rona Inácio e eu criei esse canal pra dar dicas com base na minha experiência. Mas sem enrolações vamos direto ao assunto do vídeo, né? A nossa primeira dica aqui é o cartão de crédito Santander SX. Por ser tratado de um cartão de entrada, o cartão de crédito Santander SX, ele passa por uma aprovação. Ou seja, por uma análise de crédito. Mas uma coisa que vale ressaltar pro Santander SX é que ele exige uma renda mínima de R$ 1.100,00 para não correntista do banco. E apenas R$ 500,00 para usuários que possuem conta no Santander. A bandeira dele é Mastercard ou Visa. E mais algumas coisas também que é importante você saber é que ele usa tanto a bandeira Visa como o Mastercard. Como assim? Ou seja, o seu amigo, dependendo, ele pode também solicitar o cartão junto com você. Pra ele vai chegar o cartão da bandeira Mastercard e pra você Visa. Ele também possui alguns benefícios de desc... Ele também possui alguns benefícios de descontos. E outra coisa também que não pode passar despercebido é que esse cartão, ele tem anuidade. Porém, se você fazer algumas coisas, você pode anular essa anuidade. Como assim? Eu vou te explicar agora. Bom, funciona assim. A anuidade dele, eles vão cobrar, se você gastar uma renda inferior a R$ 100,00 mensais, é de R$ 33,25. Ou seja, se você gastar mais de R$ 100,00, você fica livre de anuidade. Agora, outra coisa também que você pode zerar essa anuidade é simplesmente você cadastrar uma chave PIX. Mas pra isso, você precisa cadastrar ou o seu número do seu celular ou do seu CPF. E aí, fazendo isso, você fica livre de anuidade. A nossa segunda dica aqui é o cartão de crédito Next. O Next aqui, ele chama atenção por dois quesitos. Primeiro, que ele não exige você ter uma renda. E segundo, que ele não cobra anuidade. Então, ou seja, ele é um cartão de crédito perfeito pra você. Agora, vamos falar de alguns detalhes desse cartão de crédito. Primeiro, que eles têm desconto em lojas parceiras. Segundo, que a renda mínima dele, ele pode cobrar o quê? R$ 800,00, que é a renda mínima que ele exige, que cada cliente, ou no caso, cada usuário, deveria ter. O terceiro, ele usa a bandeira Mastercard. O quarto quesito é que ele tem cashback. Ou seja, todas aquelas compras que você faz, uma porcentagem mínima, né, vai voltar pra você. Pode ser o quê? Se você gastar R$ 100,00, dependendo, vai voltar pra você R$ 1,50, e por aí vai. E pra finalizar, essa dica daqui, ele não tem anuidade. Ou seja, você, se você deixar seu cartão de crédito parado, eles não vão te cobrar nada, nenhuma taxa de manutenção. A nossa terceira dica aqui é o cartão de crédito C6 Bank. Bom, o C6 Bank, ele funciona da forma tradicional dos cartões de crédito digital, tanto digital como tradicional. Mas como assim? Bom, ele vai passar pra uma análise de crédito, mas isso não significa que você não vai ter chances de conseguir seu cartão de crédito. Mas agora eu vou te passar os principais detalhes que você precisa saber antes de solicitar esse cartão de crédito. A renda mínima desse cartão de crédito é de R$ 1.100,00. Ele usa a bandeira Mastercard. Ele é livre de anuidade. E pra finalizar essa dica daqui, é que ele tem programa de pontos. Ou seja, isso aí pode ser um diferencial pra você na hora de solicitar esse cartão de crédito. E a nossa quarta e última dica aqui é o cartão de crédito Neon. O Neon é outro banco digital com opção de cartão de crédito internacional. E também ele faz consulta no seu CPF. Ou seja, ele vai fazer uma análise de crédito na hora de conceder e liberar o cartão pra você. Mas isso também não vai significar que ele vai te rejeitar. E aqui você vai ter maiores chances de ser aprovado. A renda mínima desse cartão de crédito é de R$ 800,00. Ele usa a bandeira Visa. E ele é livre de anuidade. Bom, agora que eu te passei as quatro principais dicas de cartões de crédito que você pode conseguir a aprovação. Eu vou te passar agora também três dicas bônus, né? Que eu tinha mencionado no início de vídeo. Pra te ajudar e também pra você refletir qual é a melhor opção pra você. A nossa primeira dica aqui é pra você avaliar se realmente você tem que ter um cartão de crédito. Não adianta você solicitar cartões de crédito sabendo que você não tem dinheiro pra bancar. Ou seja, que você vai gastar e que aquilo vai te atrapalhar ainda mais. E que você não tem um planejamento financeiro. Então pra você essa opção daqui não é necessária. Ou seja, isso aqui que eu te falei pode até atrapalhar você. Ou também dependendo até trazer dores de cabeça pra você futuramente. A nossa segunda dica aqui é pra você procurar sempre o site oficial. Ou seja, aquele site mesmo ou aplicativo que é oficial do banco ou daquele site. Bom, a grande dica que você tem que ficar atento aqui é quando você for em alguma página. Você verifica no lado esquerdo do navegador, no canto superior. Você vai aparecer o cadeadinho. Aqui dali significa que o site é confiável. E se não aparecer o cadeadinho significa que o site não é confiável. Ou seja, que pode ser até um site falso. Que você pode colocar suas informações e pode ter algum problema. Mas não se preocupe. Eu deixei todos os links aqui dos blocos que eu mencionei aqui na descrição. Então, ou seja, após você terminar esse vídeo e você ver qual cartão de crédito é melhor pra você. E todos eles são links confiáveis, tá? A terceira e última dica aqui que eu tenho que falar pra você. Antes de você solicitar o cartão de crédito, é bom também você analisar os juros, as taxas ou tarifas. E também, igual aquilo do Santander que eu falei na primeira opção. Então, se você for solicitar ele, se você achou que ele é melhor pra sua condição ou alguma coisa assim, você tem que ter em mente o quê? O cartão de crédito Santander X, você tem que ter em mente que ele, se você usar valores inferiores a 100 reais mensais, você vai ter que pagar uma taxa de 33,25 reais, igual eu falei no início do vídeo. Agora, se você gasta valores superiores a 100 reais, ou então se você colocar a sua chave Pix, como o seu número do seu celular ou o número do seu CPF, você não vai ter que pagar mais anuidade. Então, é isso realmente daquilo que eu te falei. Você vai ter que prestar atenção nesses pequenos detalhes, pois esses pequenos detalhes podem trazer um problema assim futuro. Então, ou seja, depois você pode até lembrar de mim. E é o quê? Tá falando que aquele menino do YouTube me colocou nessa furada. E não é bem assim, tá? Eu tô falando pra você, realmente você ler lá os termos, o contrato e tudo mais. Aí você tem que analisar mesmo se aquele cartão de crédito vai ser útil ou não pra você. Ah, e foi isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever pra você receber novas atualizações assim que eu publicar algum vídeo novo. E tchau, até o próximo vídeo. Meu nome é Rona Inácio, eu criei esse canal pra dar dicas com mais a minha experiência. Mas sem enrolações, vamos gerar o assunto do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.